E aí pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Dois Riachos, né? Vou fazer um vídeo aqui só das vacas paridas para vocês verem as vacas daqui, viu? Para vocês ficarem por dentro do preço, né? E se tiver interesse de comprar, vocês dão uma passadinha aqui na Feira do Gado de Dois Riachos, certo? Tem bastante vaca parida aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo só das vacas para vocês verem, certo? É isso aí. Pessoal, vamos curtir logo esse vídeo aí, né? Deixa o joinha de vocês, certo? E vão se inscrevendo quem não é inscrito no canal, beleza pessoal? Tem uma vaca bacana aqui, ó. Tem uma vaca bacana, viu? Tem uma vaca bacana, viu? Tem uma vaca bacana aqui também, hein? 6.500 só aqui, né? Você riu no pé, né? 6.500 reais que eu faço daqui, ó. Vaca bacana aí, ó. 6.500 reais. 10.000 reais. O proprietário da vaga falou que ela está a média de 17 litros de leite por dia, viu? 17 litros 17 litros por dia, valor de R$ 6.500 Mais um aqui, olha Essa aqui é a vaga Esse aqui é velho, velho Siga oitocentro Olha lá, contorreio pra cá Deu oito litros pro dia, né? Deu oito litros Deu oito litros da aldeia, viu? Marca bacana também Essa aqui é do seu também? É, seis e quinhentos também Seis e quinhentos Olha no rio com dezoito aí Dezoito, né? É a primeira filha não? Primeira filha Primeira filha, né? Com dezoito litros de leite, pessoal, viu? Agora, pra ver se tá no rio bacana aí, ó Dezoito litros do dia Dezoito litros do dia Dezoito litros do dia Essa é a primeira filha do senhor? É Essa dá quanto do rio? É só que tem uns doze, só Doze litros, né? Essa é a outra Doze litros, cada um, pessoal E o valor delas? Cinco mil Cinco mil, né? É A outra é seis Cinco e seis Quanto? Vaca bacana, pessoal, viu? Quanto? Quanto ali? É isso aí, pessoal, né? Essa é a vaca do nosso amigo Abel, né? Vocês querem comprar uma vaca de leite boa Vem aqui pra feira E procuram aqui o nosso amigo Abel, certo? Uma vaca bacana aí, ó Valeu Faz uma vaquinha bacana aqui, pessoal Vesejinho no pé aí Qual o valor dessa vaca, patrão? Quatro quinhentos É quanto o riso, o dia? Três peitos só, né? Quinze litros, quatro Quinze litros, quatro É isso aí Ela só tem três peitos, pessoal, viu? Um é defeito, beleza? Uma vaquinha bacana aí, pessoal, ó Tá pindo quanto nessa vaquinha, patrão? Oi? Tá pindo quanto nela? Seis contos Seis contos Dá quanto litro aí? Oi? Dá quanto litro? Dez litro Dez litro Dez litro Dez litro Dez litro de leite, pessoal É a gaúcha É a gaúcha, né, patrão? É a gaúchinha aí, ó É isso aí Primeira cria? É a primeira cria Cria bacana aí, ó É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Vaquinha bacana, viu? Dá pra criar o vizinho E o maior cuscuz, né? Vaquinha novinha aí, ó Do grau, viu? Do grau, gente O vinho pessoal aqui ó, primeira cria bacana aí viu ó, pretinho aqui ó Zerrinho aqui ó, 4.200 reais da latina preta viu 4.200 reais da latinha bacana aí viu, latinha pequena mas boa de leite viu Aí ó, massa né, diga no pé aí ó Oito litros de leite pessoal, ela dá viu Oito litros, dá pra tirar o piseu e manhar o cuscuz sossegado viu Vaca massa, tá vendo aí ó Isso aí Vai pegar uma vaca bacana aqui dos amigos aqui ó Qual o valor do seu vaca aqui patrão? Qual o valor dela? R$5.500 aí acho Quanto? R$5.500 R$5.500 né? R$5.500 né? R$5.500 né? R$5.500 né? R$5.500 né? R$5.500 né? Bom dia, né? É isso aí pessoal Cola pegadinho que não tem aqui ó Ó isso aí Ó o tela aqui É isso aí Isso aí pessoal, a vaga bacana aqui do nosso amigo Zé Cício Pega a vaga de leite aí Chega aqui na Dois Riachos e procura Quem é nosso amigo Zé Cício Beleza É isso aí pessoal Mais um vídeo aqui da Feira do Gado De Dois Riachos Mostra pra vocês só as vacas de leite Curta esse vídeo aí pessoal Vamos deixar no joinha de vocês que é importante Fiquem com Deus e até a próxima Valeu